12h26min, a atenção então dos nossos ouvintes para a nota de abertura, o Marketing Digital e a Diversificação da Economia. Ao pretendermos relacionar o tema do Marketing Digital com a Diversificação da Economia, foi para puxar da nossa pena eletrónica, esta mesma, para nos aventurarmos neste mundo das novas tecnologias, vulgo TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, mas porque, hesitantes, entendemos devançar a enciclopédia Wikipédia para não nos arvorarmos a sapateiro a querer ir além da sua chinela, pois esta poder-se nos ia ser a escorregadia e, para vos ser sinceros, os olhos arregalaram-se de tanta ferramenta ao serviço do dito Marketing Digital. Tantas são que, se escritas e interligadas, quase poderíamos dizer que dariam a volta ao quarteirão daqui da LAC, Luanda Antena Comercial, bastando que cada letra fosse do tamanho de uma garrafa, seja a dita letra garrafal. Assim, e para não corrermos o risco de confundir os nossos ouvintes, sobretudo aqueles que se limitam à internet useira comum, passamos a palavra à Wikipédia, de onde extraímos o que se segue. O Marketing Digital são ações de comunicação que as empresas podem utilizar por meio da internet e da telefonia celular e outros meios digitais para divulgar e comercializar os seus produtos, conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos. O Marketing Digital engloba a prática de promover produtos ou serviços através da utilização de canais de distribuição eletrónicos. Isso para chegar aos consumidores rapidamente, de forma relevante, personalizada e com mais eficiência. O Marketing Digital traduz-se, pois, em ações de marketing estratégicas, económicas e operacionais adaptadas aos meios digitais, de forma a obter, nestes canais, a mesma eficiência e eficácia do marketing direto e, em simultâneo, potenciar os efeitos do marketing tradicional. Na sua operacionalização, são normalmente utilizados canais, meios e ferramentas digitais. Um exemplo de sucesso é o Facebook, que conquistou rapidamente o público, em pouco tempo ultrapassou os concorrentes. A chave foi a simplicidade, a rapidez de execução e a liberdade que o usuário tem ao manusear as suas funções. O uso da rede fez tanto sucesso que as empresas passaram a investir na criação de um ambiente de comunicação com o cliente, permitindo que as empresas tenham uma página de negócios por meio das fanpages. O e-marketing, ou marketing eletrónico, baseia-se na utilização das tecnologias de informação e comunicação, TIC, no processo de criação, comunicação e fornecimento de valor aos clientes e na gestão das relações com os clientes, de modo a beneficiar a organização e os seus stakeholders público-alvo. Existem centenas de ferramentas de marketing digital, no entanto, nem todas são adequadas às diversas empresas e setores. A chave para o sucesso é a combinação do marketing tradicional com as novas ferramentas online, para desenvolver um plano de e-marketing que se ajuste às necessidades e características de cada empresa. Para uma empresa implementar o marketing na internet, necessita, antes de tudo, de identificar o público-alvo, isto é, os alvos da comunicação serem utilizadores da internet. A estratégia de marketing na internet deve estar em consonância com a estratégia de marketing definida na empresa, isto é, com o seu posicionamento, com os seus segmentos-alvo e coerência com ações de comunicação que a empresa efetua. Como objetivos, deve criar um canal de vendas, dar a conhecer a empresa e produtos, potenciar a sua imagem e notoriedade, criar valor acrescentado aos seus clientes e, no caso de pretender internacionalizar-se, deve ter uma forte presença na web, alargando a sua área de influência no negócio. Deve também definir as ações que pretende realizar online, definir a forma de atualização dos conteúdos do site e ter aplicações que possam medir a sua performance online. O primeiro contacto é primordial para garantir uma relação de continuidade. O cliente deve ficar ciente desta importância e que a mesma é necessária para que o possamos servir melhor. Em resumo, os objetivos do marketing interativo são comuns ao de qualquer empresa que quer apostar no sucesso e são, em suma, o aumento dos níveis de qualidade de todos os serviços, aumentar a satisfação dos consumidores para garantir a recompra. 10 horas e 37 minutos em Angola, esta é a sintonia da LAC, Luana Antena Comercial, que emite a infrequência modulada nos 95.5. Então, este é o programa Vector e estamos aqui com a assessora da AIA, Tereza de Freitas, para, juntamente com os nossos estimados convidados, falarmos, então, do marketing digital na diversificação da economia. E quem são os nossos estimados convidados? Os senhores Mauro Batista da CISTEQ, eu devia começar antes pela senhora Juliana Torres, que é consultora de comunicação e marketing, depois os senhores Mauro Batista da CISTEQ e Manuel Homem, do CNCI. Eu não sei se vocês dizem CNCI, se dizem CNC... CNT, não é? Também bem me pareceu. Ministério das Telecomunicações e Tecnologias da Informação. Tereza, um abraço, muito bem-vindos. Obrigada por cá estarem. Então, vamos dar a palavra primeiro à senhora Juliana. Juliana, então, como é que podemos ampliar a nossa economia, não é? Como podemos diversificá-la, aproveitando o marketing digital? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, um bom dia, um bom dia. Ainda falta aí uma hora e meia. Bem, eu acho que o marketing digital em Angola precisa ser bastante explorado ainda e pode, sim, ajudar a esse crescimento da economia. Primeiro porque é uma comunicação com um custo mais reduzido. Tem um custo muito menor do que outros tipos de publicidade e de outros tipos de marketing. E isso faz com que consigamos expandir muito mais o alcance de toda a comunicação no país. Então, eu acho que é uma ferramenta a ser utilizada de forma efetiva em todos os ramos da economia, da indústria, dos serviços, serviços públicos, enfim. O que tivemos a falar há pouco é que alguns setores da economia não investem ainda fortemente no marketing digital. E é um erro, não é um erro, se calhar não é um erro ainda, porque ainda não começou. Mas é uma aposta que deve ser seguida para que Angola, como um todo, tenha o marketing digital como sua principal ferramenta de comunicação. Sr. Mauro Batista, aqui é da CISTEQ. Muito bom dia. Um bocado da semelhança do que a colega transmitiu ainda agora, e subscrevendo tudo aquilo que sofreu, acho que há um elemento aqui bastante importante, que o marketing digital, eu passo, se calhar, a fazer uma introdução. Na minha ótica não existe a palavra marketing digital, existe sim, ou existem sim, ferramentas de marketing tradicional adaptadas às materialidades comunicativas digitais. Isto faz com que, se calhar, o empreendedorismo, que é uma situação que parece importante na diversificação da economia, passe a ter outras características, ou seja, que haja uma maximização desse empreendedorismo, na medida em que as empresas com menos recursos financeiros, e não só, tenham a possibilidade de comunicar mais. Naturalmente, comunicando mais, a partida vão fazer escoar melhor os seus produtos ou serviços. Naturalmente, aí, consequentemente, irão crescer em termos administrativos, em termos operativos ou operacionais. E isto parece-me determinante para a diversificação da economia angolana. Sr. Manuel, não é? Manuel Almey. Eu estou de acordo com o que os colegas de painel acabaram de dizer, mas gostaríamos também de realçar que o marketing, na perspectiva digital, só funciona se houver investimento tecnológico. E um grande investimento na formação de recursos humanos. É uma forma nova de comunicar, tem estratégias diferentes de comunicar. Provavelmente, a forma como se faz marketing no modelo tradicional não se aplica no marketing digital. As ferramentas tecnológicas utilizadas para esse efeito são outras. E há um público diferenciado também a atingir. É preciso, de facto, que existam investimentos nas próprias empresas, nas organizações, e uma mudança de mentalidade. Portanto, há um modelo, há um conceito tradicional que é preciso reverter. E isso acontece também fruto do próprio desenvolvimento tecnológico que nós assistimos, no nosso caso, em Angola, depois de 1995, em que a penetração tecnológica em Angola começou a ser, de facto, uma realidade. Com o uso das ferramentas de internet e com o uso da própria internet a crescer em Angola, há, de facto, cada vez mais utilizadores. E também gostaríamos de adicionar aqui que hoje as tecnologias estão muito associadas à vida das pessoas. Nós hoje estamos conectados no carro, porque o carro tem um sistema que está ligado à internet. Hoje estamos conectados em casa, porque a nossa geleira, o nosso frigobar, tem um sensor, um computador a bordo. Portanto, há hoje tecnologia espalhada em vários lugares. Então, é. E é essa dispersão tecnológica que nos deve fazer pensar que formas de comunicar com esse público. Portanto, penso que é um pouco à volta disto que iremos também, ao longo deste programa, debater. Três afreitas. Então, depois da introdução feita pelos nossos convidados, eu, pegando ainda na palavra do diretor-geral do CNTI, ia-lhe perguntar qual é a penetração de internet em Angola para quase 5 milhões de consumidores. Temos que inverter. Nós temos 24 milhões de habitantes. E qual é a penetração de internet para estes 24 milhões de habitantes. Portanto, nós estamos a falar na ordem dos 17% de penetração de internet. Isto vai dar um número aproximado de entre 3 milhões e 500, 5 milhões, 4 milhões de utilizadores de internet no país. É um número, provavelmente, em fase de crescimento. E estamos a trabalhar para que possamos atingir até, pelo menos, 2017, acima da cifra dos 5 milhões de utilizadores de internet. E isso decorre também dos investimentos que são necessários no nosso setor das telecomunicações e tecnologias de informação, que irão trazer uma capilaridade em termos de cobertura de internet para os cidadãos, para as empresas, para as organizações. E, assim, criarmos o ambiente para que o marketing digital possa, de facto, ter o efeito que se deseja. E, para o marketing digital chegar a todas as províncias, quais são as prioridades dadas pelo Ministério? Para que eu, no CUNEN e na Baza Congo, possa ter marketing digital e possa comunicar com os meus clientes? Não depende, hoje, em Angola, não depende do Ministério. Depende da criatividade das organizações, das empresas. Hoje, o país está ligado em fibra ótica. Hoje, temos várias técnicas para disponibilizar internet em qualquer ponto do país. E a internet por satélite também assuma aqui um papel importante. Se olharmos para aquilo que são os investimentos que têm sido feitos para que a internet chegue cada vez mais próximo, é olharmos para os números. O país tem mais de 10 mil quilômetros de fibra ótica, o que nos permite ter uma cobertura em fibra ótica no país todo. Nós temos cabos submarinos ao longo da nossa costa angolana. Nós temos cabos submarinos que nos ligam ao mundo, ao Brasil, por exemplo, através do projeto Angola Cable. Nós temos fibra que nos liga através do SAT3, que passa por aqui. E isso permitiu que a Angola gradualmente aumente a qualidade da própria internet. Hoje, penso que é possível sentir-se, enquanto utilizador final, que a internet está cada vez mais acessível, mais rápida. Mas é fruto desse investimento que tem sido feito. E é isto que as empresas devem explorar. Essas ferramentas estão disponíveis e valem muito as áreas de marketing das empresas. Ao falar de marketing digital e indo para esse ponto mais concreto, eu penso que há uma ferramenta que é, penso, base de qualquer organização. É ter uma página na internet. Se nós fizermos aqui também um levantamento de quais são as instituições, as organizações, as fábricas, as empresas que têm páginas na internet atualizadas de forma regular, vamos ver, de facto, que ainda não é uma preocupação. Não tem constituído uma preocupação por parte de vários gestores esta necessidade. Mas... Começa agora a existir com a emergência dos mercados naturalmente. Os mercados tornaram-se mais competitivos. Os clientes mais exigentes. Exatamente. Vivemos na sociedade de informação, por assim dizer. O aumento que se referiu ao doutor em relação a 2010, tanto quanto sei, é exponencial. Eu acredito até, e se calhar com alguma positividade, que em 2017 vamos estar em condições de ultrapassar em larga escala estes 5 milhões. Portanto, esta emergência faz com que as empresas, efetivamente, tenham que se tentar... Com necessidade, não é? Exato. E vocês, que são uma das empresas mais antigas, não é? Assistei que já faz parte quase de... Como é que conseguem... Tem uma perspectiva diferente as empresas que chegaram recentemente, ou nos últimos 10 anos? Como é que vocês veem esta... Nós temos um processo de reestruturação de imagem, com reflexo em toda a organização administrativa e outras definições importantes de carinho estratégico. E temos o marketing digital, por assim dizer, como uma ferramenta bastante importante para o desenvolvimento de toda a organização, não só da comunicação para si, mas também de outros aspectos fundamentais para o nosso desenvolvimento, quer ele comercial, quer ele no que se refere a outra coisa que o doutor se referiu, que é o desenvolvimento dos recursos humanos, que me parece... Pois, era isso que eu também ia colocar. Se vocês também têm essa preocupação de, ao criar o departamento de comunicação e marketing, que não existia, se tem que preparar os departamentos, se dão formação, se as pessoas têm que estar sensibilizadas para o tema, porque senão fica um bocadinho desenquadrado. Com certeza. A intranet também é marketing digital, precisamente. A meu ver, num processo de definição estratégica ou de abordagem, ou ano vindor, um dos elementos fundamentais é precisamente a comunicação ser transversal, ou seja, qualquer colaborador de uma organização ter ideia daquilo que está a contribuir no exercício das suas funções para os objetivos específicos, que depois vão contribuir para os objetivos gerais da empresa. Sim, e eu acho que essa questão do marketing digital, é preciso, de facto, provavelmente olhemos para aquilo que são as vantagens que o próprio marketing digital pode trazer para as organizações. Existem inúmeras vantagens, eu ia deixar... Sim, eu ia agora precisamente desafiar a Juliana. Ora bem, eu criei uma empresa recentemente, vamos agora hipoteticamente criar aqui um cenário, e tu, como consultora de comunicação especialista em marketing digital, quais eram as ferramentas, o que é que aconselhavas para que a minha empresa estivesse online, que as pessoas tivessem acesso aos meus serviços, aos meus postos, quais são os conselhos que tu dás às empresas, e tu trabalhas com diferentes setores, também é interessante perceber qual é o setor que mais beneficia e que aproveita mais o marketing digital, porque nós sabemos que há setores que ainda não têm essa necessidade, e também fazes um bocadinho essa abordagem, essa leitura de quais são os setores de consumo que mais têm rentabilidade com o marketing digital. Bem, eu acho que a internet em Angola, nesses 10 anos que eu estou aqui, foi crescendo junto com o público. Nós saímos de um público que não tinha acesso à internet, para hoje temos grande parte dos jovens, principalmente, todo mundo tem um smartphone, todo mundo tem acesso à net, todo mundo consegue aceder em qualquer espaço, como falou, no carro, em casa, enfim. Temos um leque alargado de utilizadores. Nessa idade, principalmente, eu acredito, entre os seus 20 e os 35 anos, é mais ou menos por volta dessa idade, onde temos um público efetivo de internet. Eu acho que a internet começou a ter o seu poder em Angola de uma forma bastante atrapalhada, vou dizer mesmo atrapalhada, porque, entre o Estado, entre não ter internet e ter internet, foi um delay muito rápido, foi muito, essa transição foi muito rápida. Então, as pessoas começaram a utilizar o marketing digital de forma bastante frívola, sem nenhum, sem aprofundar no assunto, sem dar devida importância. Sem conteúdo. Sem conteúdo, exatamente. Hoje em dia, já é diferente. Primeiro, pelo mercado, que há uma concorrência diferente, há milhares de empresas no mesmo setor, antigamente não havia isso, e hoje, essa preocupação é latente. Para você ter uma ideia, as maiores páginas, as mais seguidas, são de personalidades, não são de empresas, são de pessoas. É assim, é um cantor. Figuras públicas. Figuras públicas. São essas pessoas que detêm o maior número de seguidores em Angola, não as empresas, que deveria ser o contrário. Ser uma operadora de telefone, uma empresa de grande dimensão aqui, deveria ter cativo, um público maior. As empresas do turismo. Exatamente. Mas, se me permite, Juliana, isso não se passa só em Angola, isso passa-se um pouco pelo mundo muito fora. Eu creio que a página mais seguida internacionalmente é do Cristiano Ronaldo. É, sim, é do Cristiano Ronaldo, mas em alguns países, como Coca-Cola, e macas. Pois, era que eu ia falar, bebidas de consumo. Bebidas, coisas, bens de grande consumo, essas páginas são fomentadas. Sim, estão associadas a grandes eventos. Exatamente. A grandes figuras. E assim, óbvio que temos figuras públicas, Cristiano Ronaldo, e jogadores da bola, que têm, e fazem por isso, e de forma profissional. E tem uma máquina de trás, que é montada. Fazem, claro. Isso é impossível. E este marketing pessoal, para os angolanos, no caso que nós assistimos, é um marketing feito de forma profissionalizada. Muito, sim. Ou seja, as pessoas hoje, as figuras públicas angolanas, que atingem estes níveis, estes índices de popularidade, no espaço virtual, criam estruturas para isso. São mensuragens. Eu penso que é esta análise, que a nossa colega de painel está a tentar fazer. As empresas que prestam serviço, que vendem serviços, que oferecem, criem também estes espaços, nestes espaços, e criam estruturas nas áreas de marketing, das próprias organizações, para olhar com alguma atenção. Ou seja, De forma profissional mesmo. Há grandes empresas do nosso mercado, que investem muito em marketing. E investem, então nós vemos, no marketing tradicional, no marketing da rádio, no marketing da televisão, dos autodores. Mas, se olharmos para o mundo digital, Se olharmos no site, se formos ao site, Se formos para o site da própria empresa, os conteúdos que ele utiliza no marketing convencional, não estão lá. E as atualizações, às vezes, vamos ver, foi utilizado de última vez há um ano. Sim, se olharmos, por exemplo, se ela tem um Facebook, um Twitter, alguma coisa assim, não tem. Não. Eu penso que é esse foco, de olhar para onde as pessoas estão, e como é que elas estão. Nós hoje estamos, frequentemente, com o telemóvel à mão, com o computador à frente. E, se estamos frequentemente com essas ferramentas, quem trabalha numa área de marketing, naturalmente, quer estar lá. Eu gostaria de poder abrir o meu telemóvel, e a primeira página que eu abrisse, era uma publicidade, por exemplo, de uma empresa que está a oferecer bilhetes de passagem, a preços mais competitivos. e uma publicidade que pode ser personalizada. Exatamente. Eu posso abrir um site, e meu nome está lá. Exatamente. E as pessoas gostam dessa proximidade. E é preciso aqui também, depois aproveitarmos algumas vantagens que existem, que as próprias empresas podem tirar proveito. Normalmente, a fidelização dos clientes, Exatamente. passa por conhecer o cliente. E uma das formas de conhecer o cliente, de fidelizar um cliente, é, à medida que ele for ter comigo, eu ter o máximo de informação sobre essa pessoa. O CRM ou o VRM. E é preciso explorar essa informação para fazer o marketing. Exatamente. Se um cliente de uma determinada marca, loja, produto, serviço, acordar de manhã e receber uma mensagem da loja, que ele habitualmente compra um determinado produto, o ego desse cliente, pela fidelidade, fidelização que tem com esse parceiro, aumenta. E as ferramentas tecnológicas ajudam hoje, de forma considerável, a fazer isso. E há muitas maneiras de fazer. Existem muitas soluções tecnológicas, disponíveis até de forma gratuita, na internet, que as áreas de marketing podem explorar. e isso dinamiza de forma considerável. Mas há um pormenor importante que gostaria de enfocar, que é o seguinte. Isto do marketing tem vários subsistemas, conforme já referiu alguns deles. Nomeadamente, ainda temos as relações públicas e as iniciativas de publicidade, que também têm os seus próprios subsistemas. Ou seja, para criar uma estrutura efetiva, que possa, de alguma forma, complementar tudo aquilo que disse, e muito mais, é necessário criar um gabinete extenso, com capacidades bastante específicas, ou seja, com vários recursos humanos. Vários departamentos também, não é? E tudo isto requer investimento, entre outras coisas. Portanto, eu estou a crer que, realmente, a grande maioria das empresas, pelo menos as de maior dimensão, estão a caminhar para aí. Naturalmente, vão caminhar mais devagar, em função das exigências do próprio mercado. que, conforme já referi, cada vez mais é concorrencial e há uma necessidade maior de nos diferenciarmos uns dos outros e de adaptarmos à nossa comunicação de acordo com os nossos mercados e de acordo com as características dos públicos para onde pretendemos oferecer os nossos produtos ou serviços. Mas, de facto, não é uma coisa assim tão simples. Ou seja, o processo de implementação é efetivamente complexo. Sim, estamos... Eu estou de acordo, mas queria só enfatizar algo que a Juliana disse do princípio. Fazer marketing digital é mais barato. Sim, mas será que as empresas estão sensibilizadas para isso? Mas o grande problema é que, por achar que é mais barato, acham que é mais simples. Então, acham que qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, as redes sociais, todo mundo acha que um jovem... E pode não fazer bem, não é? Exatamente, pode fazer. Ele, a cada hora, pode fazer um post, pode criar uma frase, pode fazer alguma coisa. Mas, eficaz, nem sempre. Será que a ti é republicuado? E há aqui um grande grau de complexidade maior ainda e completamente de acordo com o que a Juliana falou. E tudo isto tem que ser consertado ou integrado numa estratégia geral. Claro. E com números, não é? Ou seja, tudo isto tem que ser complementar à estratégia do marketing tradicional ou com o uso aos meios tradicionais, que é a televisão, outdoor, rádio e a internet também faz parte. Tudo isto tem que estar muito integrado e para estar muito integrado a comunicação tem que ser transversal e as pessoas, efetivamente, têm que ter características muito específicas para desenvolverem as melhores peças ou o melhor tipo de comunicação adaptado àquilo que estão a fazer. Portanto, tudo isto é, de facto, um processo complicado. Não é simples. Portanto, eu não posso falar da área de marketing digital propriamente, enquanto marketing, até porque não sou especialista nessa matéria. Mas, eu gostaria de falar enquanto especialista de comunicações, de novas tecnologias e dizer que, da nossa parte, enquanto especialista das áreas das novas tecnologias, nós estamos a desenvolver e estamos a disponibilizar cada vez mais várias soluções que as áreas de marketing se podem apoderar, digamos, para massificar o conhecimento e a divulgação dos seus negócios. Por exemplo, eu gostaria, eventualmente, de ir aos motores de busca, fazer uma pesquisa e encontrar lá na minha seleção de pesquisa logo a partir de empresas angolanas. E em alguns setores até já consegue fazer. E ainda sentimos que é, de facto, um investimento em recursos humanos que é preciso fazer. Há uma grande oportunidade de se fazer vender, entre aspas, usando ferramentas de marketing digital. E hoje, e hoje, o mercado começa a criar espaço para isso. se olharmos para aquilo que é a própria forma de comunicar. Hoje, as pessoas querem ler as notícias. A primeira coisa que fazem, a tendência natural, antigamente, provavelmente, a Amélia tem muita experiência nessa matéria, as pessoas ligavam o rádio para ouvir ou compravam um jornal para ler. A tendência natural das pessoas hoje, é ir ao telefone, logo, é para este novo mundo, este novo universo que as pessoas estão a direcionar. E há alguns setores da vida nacional que podem explorar a partir deste favoritismo que as tecnologias nos disponibilizam. E eu, há bocado, falava, por exemplo, e eu estou sempre a olhar para o setor do turismo como uma ferramenta indispensável para a promoção. Sem dúvida. Portanto, e hoje, no quadro da edificação da economia, para podermos colocar um pouco onde, então, como é que podemos explorar. No setor do turismo, o turista, por exemplo, é internacional, é nacional, e o turista quer, por exemplo, poder ver onde vai visitar, onde vai hospedar, as agências. As agências de atacar, mas já se começa a, já criaram alguns portais, já temos um portal com os hotéis, claro que a informação depois cria-se o conceito e até a ideia é gira, mas depois a implementação do serviço depois do acesso à internet que ainda não é. Mas é aqui onde entra a Juliana, ou seja, não interessa e o Mauro, não interessa, não interessa nós criarmos, nós as áreas de tecnologia, criarmos as grandes ferramentas, o site, criar o motor de... O portal e que seja rápido. O portal, as ferramentas de procura, de promoção, inclusive, dos serviços na internet e não ter uma área de marketing com pessoal qualificado, com conhecimento de marketing, das estratégias de como comunicar com o público alvo na internet para fazer isso. Por exemplo, eu não percebo nada de comunicação e marketing e eu percebo de tecnologia, mas eu não posso ir, por exemplo, eu não posso ir, por exemplo, para um Facebook e eu sei que no feed do Facebook cabem, entretanto, pelo menos 160 letras. Caracteres, sim. Caracteres, ali é sim visível. Provavelmente, alguém da área de comunicação não vai querer fazer um teste. Não, e há características específicas até para o próprio anúncio ser aprovado utilizando o suporte do Facebook. Nessa perspectiva comercial, estamos a falar daquela perspectiva de utilizador comum. Eu não posso escrever um teste que tenha 500 caracteres, porque, por exemplo, quem vai ler não tem muito tempo para ler tudo aquilo. Há aqui, depois, conhecimento técnico específico, que é preciso promover. as ferramentas estão aí. Estão aí. E já começa a haver em Angola algumas empresas com essa preocupação para esse marketing digital. Tu notas isso, Juliana? Sim, beleza. Nós vamos só, se me permitem, vamos só fazer aqui uma pausa, são 11 horas e 3 minutos, uma pausa neste debate para a transmissão do Louvor da Semana. Depois vamos escutar uma faixa musical e já voltaremos para continuarmos a falar do marketing digital na diversificação da economia. Dois pontos assentes precisam de formação e investimento. E em tempo de crise é possível. Não é impossível, mas torna-se mais complicado. Podemos investir com custo menor. Depois poderemos ir também por aí no debate. E 12 minutos depois da música voltamos então ao nosso debate sobre o marketing digital na diversificação da economia. São nossos convidados a senhora Juliana Torres, que é consultora de comunicação e marketing, os senhores Manuel Lomem do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias da Informação e Mauro Batista da Sistec. E hoje também aqui conosco a assessora da AIA, a senhora Tereza de Freitas. Nós estávamos ainda a falar dos investimentos das empresas privadas. Juliana. Exatamente. Estávamos a falar do investimento que é feito no marketing digital e uma coisa que eu tenho, um fato que eu tenho percebido é que as grandes marcas, as grandes marcas que são, hoje em dia tudo é globalizado, as grandes marcas têm investido bastante e têm apostado em Angola na regionalização da estratégia de comunicação. Grandes marcas da área da área de consumo de bebidas que vêm do mercado muito mais profissional perceberam que em Angola é preciso focar no público angolano. Contextualizar. É, contextualizar. Então, eu acho que Angola está a receber grandes cadeias de bebida que comunicam para o angolano, a forma que o angolano fala, a forma que o angolano veste. Eles perceberam primeiro do que o público angolano vem de fora um pouco isso e eles vêm investindo nesse marketing estratégico e local. Então, as empresas angolanas sentiram um bocado esse impacto porque quanto mais fidelizar, quanto mais o cliente se sentir próximo nessa proximidade digital, mais ele vai consumir, mais ele vai aceder à página, mais ele vai procurar os serviços, mais ele vai estar amando a marca, digamos assim. Sem dúvida, é um promenor bastante importante porque, ao fim e ao cabo, o que é que se pretende com qualquer tipo de iniciativa de comunicação é criar esta proximidade e laços de afetividade. Sim. E um dos elementos aqui que privilegia esta, ou que estas ferramentas privilegiam, é precisamente isso mesmo, a interação. Exatamente. e é só com a interação de facto é que se cria uma maior proximidade ou efetivamente isso também tem a ver com uma mudança de mentalidade porque há uns anos o internacional é que era bom, o de fora é que era bom e hoje em dia já se começa a ter o Anselmo Ralph como figura na Coca-Cola que se calhar deu uma rentabilidade e um retorno muito maior que se calhar há uns anos não é isso que eu falei as marcas principalmente da área de bebidas perceberam isso se eu não entrar para falar diretamente para o público angolano eu não vou ter o retorno esperado hoje em dia todas as marcas grandes são globais se elas não se focarem no mercado que estão inseridas eles não vão ter retorno e as empresas angolanas começaram a perceber isso vamos falar para a gente não vamos pensar em estratégias internacionais que não vale a pena não vale a pena ser global nisso apesar da internet ser uma ferramenta global temos que ser locais pensar global agilocal exatamente tudo isto só pode ter sucesso nós tivemos um vasto conhecimento do público que queremos atingir e das suas características das suas necessidades sejam elas básicas ou psicográficas relacionadas aos seus estudos de vida e só assim é que poderemos ser efetivos nas ações ou nas iniciativas que nos propomos e é possível fazer aquilo que dizemos o marketing boca a boca o marketing a propaganda boca a boca com as ferramentas tecnológicas ou seja eu coloco um anúncio qualquer coisa numa rede social qualquer a forma como essa matéria for comentada vai trazer reflexos sem dúvida aliás é bastante utilizado já no no sector político pelo mundo fora e essas técnicas quase muito simples de se fazer o estudo é complexo o estudo é complexo mas claro que não se partem para esse tipo de estratégias sem fazer um estudo de como é que se vai implementar e tem que ter um objetivo muito concreto e comunicar na internet é comunicar simples parece que não mas a forma de comunicar na internet é comunicar simples é muito direto é muito direto e esse como eu chamo boca a boca da internet é muito rápido para o bem e para o mal para o bem e para o mal tanto um produto pode ser bem aceito como também muito mal aceito um comentário sobre um produto não é que lá tudo se torna viral e a palavra a palavra é exatamente esta a comunicação nas redes sociais é viral o impacto que que ela tem dois dias depois provavelmente numa campanha de autodores não sentiria não vai sentir esse reflexo tão rápido tão rápido e é para aí que determinado público-alvo está voltando e há um particular que eu gostaria também de deixar para os que trabalham na área de comunicação a nossa população que usa a internet está na faixa dos 17 aos 35 40 anos errei por 3 anos ok que usa regularmente a internet isto significa o que? que se olharmos para os números da da estatísticos a nossa população é maioritariamente jovem eu acho que está 75% da população está entre essa faixa etária 60% estamos a falar para um público inovador um público que está muito conectado que é efetivamente aquele que é propenso também a comprar a quem se pode vender era também para sim é a nova classe média que consome é a nova classe média que tem o smartphone é essa classe que efetivamente usa os serviços de quem pode utilizar a ferramenta do marketing digital exatamente isso dentro de aprender e de interagir entre outras coisas e de comprar e de comprar que é o fundamental do marketing digital é o fundamental eu acho um ponto importante é que a falta de profissionalização desse meio traz algumas consequências por exemplo numa empresa profissional numa empresa que efetivamente trabalhe com marketing digital tem alguns pontos que são importantes tem a gestão de crise todo mundo tem que fazer uma gestão de crise de uma grande marca de um nome pessoal de um cantor de um post tem que ter e se você não tiver uma equipa profissional para fazer isso as coisas podem correr muito mal porque é viral então por exemplo um exemplo um cantor conhecido que fez um post sobre a cor da pele isso correu mal tornou-se viral tornou-se viral toda a gente perdeu toda a gente contestou e como é que e aqui fazendo um pouco o apelo de jornalista claro como é que uma área de marketing digital contorna esse assunto tem várias formas numa empresa por exemplo numa empresa primeiro é respostas imediatas eu acho que quando se tem um comentário que não é favorável à empresa tem que se ter uma resposta imediata ao comentário primeiro a gente sabe efetivamente temos noção que tem alguém ali por detrás que a empresa existe que tem alguém que responde à empresa eu acho que isso é essencial porque assim eu estou dando atenção a você para a internet como para para os outros meios de comunicação para a rádio para os outros meios de comunicação isso até está postulado na lei você tem direito claro mas o direito de resposta no jornal demora 24 horas a resposta na internet demora no facebook na rádio e na televisão também demora muito menos pode ser no serviço informativo ou no espaço mas a internet viraliza por exemplo se eu hoje coloco agora um post no facebook não tem noção que as pessoas fazem um print screen da tela e partilhar e partilham com todo mundo isso em minutos e assim você até pode ter apagado a imagem ou a foto ou o comentário que você pode escrever mas já foi partilhado isso é muito rápido a velocidade da informação na internet é muito rápida eu penso que é para aqui que voltando para as questões de marketing digital para vender sim mas nesse caso que a Juliana foca o problema é lá do cantor não é porque ele postou o que quis devia estar a postos para despostar depois o que nem é dispostar a saber como levar saber como levar a situação quem diz o que quer ouve ou lê o que não quer mas isso também acho que é mais complexo em termos sistêmicos e funcionários depois as vezes as pessoas também postam aí as suas coisas só para se tornarem mais notadas tanto que este cantor é a terceira celebridade mais clicada na internet agora depende também do utente de quem se importa ou não mas tem empresas as vezes a empresa vendia um congelado eu sou uma empresa de congelados e um congelado meu está estragado e alguém vai na net e posta olha seu congelado estava estragado se não efetivamente não tiver uma resposta imediata a isso dizendo olha está estragado porque a rede do supermercado não tinha o sistema estragado ou até novas provas laboratoriais vamos recolher o produto exatamente você tem que responder rápido alguma coisa que transmita confiança mas se essa resposta na internet demorar 24 horas é problemático percebe não é num jornal não é numa rádio que as coisas têm um tempo maior de espera a internet é imediata e isso é preciso saber fazer saber trabalhar e atingir milhões logo a rádio por exemplo o vetor se calhar nós não conseguimos atingir o número de pessoas que queremos porque estou a trabalhar não posso ter a rádio o telefone está sempre ali o facebook estou sempre basta um clique a rádio, televisão e jornal limita o número de pessoas que nós queremos que tenham acesso à nossa informação a rádio já foi para a internet a rádio já foi para a internet a rádio já está na internet então as pessoas seguem a meu ver e agora já houve uma panopla de assuntos bem misturados é o seguinte e também sustentado da minha primeira frase inicial digamos assim tudo é necessário nós temos que tentar utilizar todas as ferramentas disponíveis ou todos os meios disponíveis para efetivamente darmos uma sequência lógica a uma estratégia definida portanto não é só fazer marketing digital ou porque é mais barato ou porque tem características muito específicas que o meio e a internet é melhor do que os outros ou superpõe os outros não é errado pensar assim mas neste momento Mauro pode ser mais barato mas ainda não tão popular aqui localmente não é? está a ser localmente cada segmento tem características muito próprias tem necessidades muito próprias tem formas de se comportar muito próprias e tudo isto tem que ser em função disso mesmo do público com quem nós queremos comunicar portanto todas estas coisas tem que ser tem as suas devidas adaptações também em função daquilo que pretendemos vender ou já querem que queremos vender e como queremos vender e que tipo de resposta ao timing nós pretendemos com aquelas iniciativas portanto tudo isto é de facto bastante complexo no que se referia à gestão de crise a Juliana normalmente isto são comissões que são definidas para estruturar uma resposta a essa mesma crise o importante sem dúvida neste setor que estamos a falar do marketing digital é ter sempre um dois três gestores de conteúdos com a prontidão necessária para fazer desaguar a comunicação necessária para se efetivamente minimizar ou resolver aquele problema e de facto é uma necessidade Alexandre desculpe tem alguém em linha para falar o senhor Vasco Marques não é? bom dia Vasco Marques bom dia não sei se teve oportunidade de seguir a emissão não mas de qualquer das formas vai dar aqui também o seu parecer não é? posso ouvir? não a Associação Estudal de Angola preocupada com a formação e a capacitação vai promover a semana digital de 19 a 24 de outubro com o Vasco Marques que é o autor do livro de marketing digital 360 graus e do video marketing que tem feito várias palestras é uma pessoa que no setor é muito conhecida e então vou deixar agora o Vasco falar um bocadinho sobre a semana digital que se vai realizar em Luanda muito bem pois esta semana que vamos realizar vai ser sobre temas de marketing digital vai estar organizado em vários temas por exemplo em Google Marketing em Facebook em redes sociais em Video Marketing em Estratégia Digital e Website portanto nas várias áreas do marketing digital é muito importante investir por vezes um erro frequente é eu que está só numa área de digital e existem muitas áreas por exemplo no livro Marketing Digital tem 18 capítulos são 18 áreas muito importantes do marketing digital e portanto a diversificação e a completa utilização em cada uma das camadas é muito importante para conseguir obter resultados e o que vamos fazer nesta formação nesta semana digital é fazermos uma formação prática orientada para resultados para conseguirmos fazer uma implementação eficiente alinhada com a estratégia de organização e por isso esta diversificação por temas os próprios livros que serão de força a formação e para estar alinhado com os próprios objetivos da empresa nós temos feito muitos eventos tanto em Portugal como em outros países da economia e tem corrido muito bem precisamente porque há muita procura na área digital e as empresas têm muita necessidade destas ferramentas realmente poder fazer um investimento eficiente nesses canais que ajudam a reduzir custos na área de marketing e área de publicidade e a ter resultados muito interessantes que conseguem medir e portanto saber muito bem se o investimento X tenha resultados X e portanto posso continuar a reinvestir Só para recordar a data e o local do evento Vasco Marques Sim, portanto o evento vai ser no dia 19 a 24 de outubro e vai ser em Luanda no centro de Luanda e portanto as pessoas podem se inscrever ou receber mais informações em webtov.pt barra marketing digital Angola Tá, então olha obrigada por ter ou então através da Associação Industrial de Angola que é quem está a organizar esta semana também podem contactar através do site ou do Facebook da Associação Industrial de Angola podem também receber mais informações Bom dia para si então e uma boa semana digital Tereza Obrigada Voltar a fazeres aqui o teu marketing sobre essa semana Sim, eu acho que como acabamos de ouvir estamos de facto a andar no mesmo dia para relativamente aquilo que são as competências necessárias que as organizações devem ter para comunicar melhor e o esforço que necessário e fundamental é um público que é crescente as pessoas vão viver muito dessa de estar conectado portanto acho que é uma palavra de ordem hoje estar conectado exatamente e nós em África cada vez mais onde a penetração tecnológica é muito grande muito grande em África por exemplo a nível de utilização de telemóveis de telemóveis a África supera toda a Europa por exemplo em número de telemóveis disponibilizados à população é uma ferramenta de comunicação que pode ser explorada existem várias ferramentas hoje que podem ser exploradas para esses equipamentos acho que é é preciso preparar as empresas criarmos condições a infraestrutura tecnológica está disponível está aí já vimos também que quando se tem de facto um programa um projeto uma estrutura organizacional podemos evitar custos maiores na área do marketing e é de facto preciso que todos venhamos a pensar nessa perspectiva e diferente de outro tipo de comunicação não é diferente é complementar o marketing digital tem um grande diferencial que você consegue exatamente medir quem é seu público onde ele está onde ele conectou a idade o sexo é muito mais fácil a monitorização fazer campanha direcionada é exatamente fazer campanhas direcionadas para cada público mas todos os meios sim todos os meios tem sua medição sim todos os meios tem sua medição o outdoor obviamente isso também é importante para o cliente cada vez mais os clientes querem esses números e tentar perceber se tem retorno do investimento numa cidade como Luanda desculpa nós sabemos que tem um outdoor e sabemos quantas pessoas passam ali por dia mas eu não sei quantas são mulheres quantos são homens mas já temos barómetro já conseguem? já de alguma forma já se vai conseguindo pelo menos no que se refere a televisão e rádio sim televisão e rádio sim sabemos a faixa etária está em desenvolvimento naturalmente está no processo evolutivo mas estou em crer também em curto prazo que será uma realidade eu acho que mais lá para frente não tão cedo a própria televisão e a rádio vão acabar se transformar nesta questão do marketing em marketing digital ou seja a evolução tecnológica que se assiste nos mídias está a propiciar que elas tenham cada vez mais tecnologia para poder medir para poder validar aquilo que é o objetivo desse percurso comercial de marketing que as próprias infraestruturas de rádio hoje têm eventualmente hoje a rádio sabe medir mais mais do que 10 anos atrás a televisão com a melhoria das próprias plataformas de televisão vamos acabar no futuro de chamar marketing digital ou simplesmente deixar de existir marketing digital e passar voltarmos ao marketing por todas as ferramentas de comunicação vão acabar por atingir as mesmas performances o que eu falo não é desmerecendo de forma alguma marketing na rádio na televisão não te dou eu também uso essas ferramentas para os meus clientes é complementar o que eu digo é numa medição de televisão eu sei a faixa etária eu sei quem assiste o meu programa óbvio nós sabemos sabemos que aquele programa é para o público feminino ou que é para a família ou que é para o homem nós temos essa medição mas a ferramenta digital é muito mais personalizada por quê? porque você tem seu próprio smartphone você tem você dá um like você acede é pessoal simplesmente é essa diferença você consegue ter uma estratégia muito mais clara e objetiva simplesmente porque cada um é dono do seu próprio telefone ou do seu próprio computador mas se me permite as estratégias tem sequências tem estágios até chegarem o objetivo que eu pretendo e por exemplo a rádio é ótima por uma numa perspectiva de memorização por exemplo ou seja cada meio que eu quero transmitir cada meio tem características também muito específicas é como eu disse não pode desmerecer que cada um a estratégia dos estágios daquilo que nós definimos enquanto estratégia para vender determinado produto ou serviço utilizar cada meio de forma complementar concordo a estarmos ajustados àquilo que nós a definição que tivemos inicialmente sem dúvida as características deste meio são características muito à semelhança daquilo que se referiu no que diz respeito à personalização dos conteúdos que fornecemos mas depois também ficam a faltar outras coisas para despertar interesse porque o processo psicopublicitário também é alvo de estudo no desenho de qualquer campanha e a chamada de interesse à adoção a chamada de atenção entre outras coisas relacionadas ou com despertar-se determinado tipo de sentimentos que depois vão ajudar a materializar algumas atitudes que nós pretendemos por parte ou que estão na origem de uma determinada campanha às vezes só com o uso de outros esportes pertencentes a outros meios é que nós efetivamente conseguimos conseguimos atingir o objetivo da campanha assim concorda? Eu acho que no final das contas o marketing digital é um complemento exatamente àquilo que é feito no marketing tradicional estamos provavelmente a assistir um momento de transição e provavelmente daqui a mais uns anos não se vai comunicar com o Autodore ou se for comunicar com o Autodore já vai ser um Autodore mais inteligente vai ser um digital você passa o carro e ele já fala o seu nome é exatamente acho que estamos numa fase o mundo está a assistir uma fase de transição tecnológica de evolução de evolução hoje cada vez mais a televisão é mais interativa hoje já é possível em muitos lugares do mundo participar de concursos com telecomando com a televisão e já escolhemos o programa eu chego a casa vou ver o programa da tarde acho que estamos a assistir neste ponto de vista de absorção tecnológica uma mudança e esta é a fase do paradigma da mudança Angola naturalmente ainda podemos não sentir de forma muito expressiva este movimento mas estamos a falar de cerca de 5 milhões de utilizadores de internet dentro de 2 ou 3 anos a tendência de forma natural é crescer esse número e o que nós estamos aqui a tentar consolidar é que as próprias empresas podem começar agora a dar os primeiros passos é que se nós olharmos há empresas há empresas aqui em Angola que não têm e-mail personalizado e-mail personalizado ferramentas de comunicação personalizadas falas com um PCA ou um diretor de uma empresa e dá-te um cartão e vejo lá Gmail Gmail há ferramentas e são pequenas coisas que fidelizam as empresas as marcas e profissionalizam e profissionalizam chegas no encontro de empresários lá fora e andamos a trocar cartões has de reparar que 70% dos cartões que recebes estão personalizados portanto os e-mails são padronizados são padronizados as empresas estamos no princípio e existem hoje condições de começarmos a fazer isto e eu penso que o investimento neste tipo de solução que eu disse há bocado não é tão alto não é substancial e estamos a falar por exemplo de ter uma página uma página na internet hoje publicitar com banner é comum e e nesse universo de utilizadores de internet há empresas organizações em Angola que a gente vai ao Google e procura não tem mas pela dimensão das próprias organizações acho que faz todo sentido que elas tenham presença virtual mas se me permite só acrescentar mais importante se torna ainda para as empresas com menos recursos financeiros exatamente e no momento e no momento da diversificação de economia e no momento da diversificação da economia em que as empresas provavelmente também hoje nesse momento tem pouca capacidade financeira para investir no marketing mas não querem deixar de estar disponíveis de estar presentes de estar presentes tem que fazer naturalmente um esforço maior nesta uma página onde onde divulga onde os serviços os contatos o essencial é que na área de comunicação e aqui estamos falando de comunicação marketing eu não percebo mas há dificuldade inclusive de saber onde é que fica a loja há dificuldade de saber qual é o contacto da instituição do organismo da fábrica e coisas que hoje com as ferramentas que existem podem ficar disponíveis eu por exemplo eu posso ir à internet e querer saber onde é que estão localizadas as lojas da Sistec fisicamente e quero saber que eu estou no Morro Bento e aqui ao lado a mais próxima informação e isso também faz parte do processo de de venda e hoje também a internet nos permite criar alguns casos é preciso algum profissionalismo para fazer isso mas às vezes não conseguimos há quem não tem capacidade a própria internet tem ferramentas que permitem criar blogs é preciso começar começar ser ousado identificar profissionais que tenham experiência na área do marketing da comunicação para as ferramentas tecnológicas e começar e capacitar e eu aqui foco muito não é só para promover a semana digital mas é muito importante a formação e a capacitação porque são as pessoas que fazem e que gerem o departamento de comunicação a empresa a comunicação tem que haver sensibilização a política interna da empresa tem que estar muito porque o não ter site às vezes é uma decisão do PCA que não está muito familiarizado com a situação então tem que ser o departamento de comunicação dizer não é importante por isso mostrar números nós temos que estar na net nós temos que aparecer por isso é que nós achamos muito importante a formação a sensibilização para o marketing digital para as novas tecnologias para as novas ferramentas youtube os vídeos poder filmar por exemplo um programa de rádio e as pessoas verem é tudo tão interativo tudo tão dinâmico e as pessoas têm que estar familiarizadas com esse conceito para depois também transmitir ao diretor-geral ao PCA e eu acho que isso é muito importante porque é tudo muito novo é tudo muito recente todas as iniciativas têm que ser sponsorizadas por quem está por cima naturalmente a formação naturalmente vai sempre ter um peso vai ter sempre um peso enorme ou seja mas ainda não terminaste o capítulo da semana digital tens que dizer aonde e quando como é que as pessoas lá podem ter acesso não é? é fundamental nós já fizemos o mass mailing para a nossa base que é uma base com mais de 18 mil contactos portanto acho que chegamos ao grosso mas quem ainda não recebeu ou quem não fez o follow pode ir à nossa página do Facebook tem lá toda a informação tem um link direto tem um manual digital e o próprio site do evento já está feito com marketing digital portanto acedem diretamente com o link falam diretamente com o formador colocam todas as questões mais técnicas tem os horários tem os escritivos todos é um pacote de seis workshops vídeo digital marketing digital redes sociais portanto é global e acabamos por conseguir falar de todo o foco do marketing digital nas suas diferentes vertentes contextualizado para o mercado angolano por isso é só ir à página e tem lá toda a informação 19h24 para terminar são 11h42min podia aproveitar a sua presença aqui doutor Manuel Homem para falar da possibilidade ainda no quadro da diversificação económica ou pelo menos da melhoria do desempenho dos agentes da economia o alargamento da da rede interbancária por exemplo que a possibilidade é que existem muitas vezes as pessoas ficam ainda paradas não se pode fazer nada porque a rede não existe o sistema caiu as pessoas ainda perdem tanto tempo e dinheiro eu penso que há um investimento que tem sido feito e é visível nos números de balcões que hoje estão disponíveis no país inteiro mas são esses balcões que depois fazem com que a rede não se alargue as infraestruturas de telecomunicações e das tecnologias de informação em Angola estabilizaram-se bastante e hoje há de facto uma melhor interação neste serviço de comunicações eventualmente poderemos estar a associar vários fatores que podem levar-nos ao contexto de um banco não estar a funcionar no mesmo altura mas que as comunicações hoje para os bancos são mais toda uma rede de bancos às vezes você vai aqui a Sagrada Família e todos eles nenhum funciona porque não tem rede não tem rede não tem rede no outro podem ser problemas específicos da própria gestão da rede bancária é isso eu ia perguntar da rede bancária ou da rede de internet eu também falo como desconhecendo o caso eu não sei mas que que há de facto uma melhor rede de comunicações a nível nacional isto é visível considerando aquilo que hoje são os investimentos em fibra hoje são os investimentos em redes sem fio que estão disponíveis no mercado e que tem sido por todos pelas empresas que têm essa grande necessidade de utilizar e estão a utilizar o que é preciso também é continuar a investir na formação de quadros às vezes ficamos com a sensação de que as tecnologias porque nós todos vivemos com ela com o telemóvel com o computador que é um mero hobby não é garantir garantir um investimento em infraestruturas de forma sustentada é preciso investimento em formação de quadros o país tem estado a investir muito no segmento de formação de quadros a nível das tecnologias de informação e é preciso investir também em infraestruturas de comunicações Angola vai lançar agora em 2017 um satélite qual é o objetivo do lançamento de um satélite angolano de comunicações é fundamentalmente garantir maior acesso aos serviços de comunicações tanto os problemas como o que nos colocou a bocada dos bancos aquelas pessoas que moram em zonas muito mais distantes que tem dificuldade de aceder às comunicações à internet ao telemóvel vão ficar muito mais próximos desses serviços é preciso de facto olharmos para esse movimento tecnológico que o país tem estado a fazer nos últimos 10 anos e que tenha melhorado significativamente a qualidade de serviço da rádio da televisão da telefonia dos bancos das empresas e isso vai consolidar o mercado do ponto de vista empresarial também eu não sei se vocês pensam que chegaram ao fim querem acrescentar mais alguma coisa eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que o marketing digital é uma oportunidade que as empresas tenham de melhorar o seu lucro lucro podem vender mais e com técnicas simples podem conseguir de facto criar oportunidades de elas estarem mais disponíveis venderem mais os clientes saberem mais que elas têm essa capacidade de oferecer e parabenizar a AIA pela organização desta semana digital e que os gestores as áreas de marketing das empresas possam de facto aproveitar e tirar e ganhar esse conhecimento porque se não tivermos conhecimento e tentarmos fazer pensando que sabemos não vamos atingir os objetivos então agradeço as vossas presenças senhores Juliana Torres Mauro Batista Teresa de Freitas e ao doutor Manuel Homem engenheiro obrigado é engenheiro não é? obrigado sim os engenheiros gostam mesmo assim bem do título nós normalmente damos o título de doutor a alguém que tenha feito uma licenciatura não importa em qual ramo de de atividade mas acho que as pessoas terão percebido pela conversa que você é engenheiro de telecomunicações tecnologias de informação não tem a ver com as telecomunicações? são ramos são especialidades distintas pronto mas são primos são primos são primos são primos diretos ou afastados? diretos então são da família são da família isso é o que importa então então